E também motorizada, brigamos com qualquer razão Mas acabam pedindo perna, um piraça E a mãozinha pra cima, vamos que bom, vamos que bom, hein? E catuca as quais, 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 quais Catuca as quais, 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 quais Esta família é muito unida, e também motorizada E não por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão Piraça, toda mãe, fica pra filha, toda família também quero Piraça, toda pai, toda pai, ela toca a filha Toda família também quero catucar, catuca a pai Mãe, filha, eu também, toda família também quero Vai no swing! Esta família é muito unida, e também motorizada Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão Brigam por qualquer razão, mas idê eبد Ela toca as quais, 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 quais Uma tem medo de barata, outra tem medo de ladrão A filha só pesa no namorado Deixa de frescura, meu irmão Lataia, Lataia, Feliz Natal Boa viagem a todo mundo que viaja Olha aí pra você, Feliz Natal Assista semana que vem o último programa do ano de 2008 do Altas Horas Tchau